Música É meus cumpadres, hoje é dia de estraquear nossa plantação de pimentão, certo? Então já vai deixando o like para ajudar o nosso conteúdo, se for novo aqui na roça se inscreve aqui embaixo, é de grátis e muito simples, certo meus cumpadres? Vou me ajeitar aqui, vocês ficam ligadinhos que eu já estou voltando! Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está ficando bonito, né? Quando a gente olha assim as estacas. Mas por que você faz o estaqueamento? Conta para o pessoal aqui. Espera aí. Está bom. O objetivo do estaqueamento é ajudar a fixação dos pés dos pimentões, certo pessoal? Se não pode quebrar os pés do pimentão. Pesa bastante quando dão os frutos, né? Exato. Vamos continuar, certo? Deixe o joinha aí, hein pessoal? O sol estava de rachar. Agora uma pausa para tomar água, pessoal. E já já a gente pega mais um paião. Um está completo, né? Já foi. Não, falta um. Como assim? No seu pé. Não faltava, meus amigos. Vamos acabar com ele agora. Agora não falta mais. Aê. Estamos pincando cerca de 10 centímetros, 15 centímetros no chão, certo meus amigos? Mas disso não passa. Show. 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 E assim ficou pronto